É comparsas hoje vou jogar com o Fiat Mobile 100% original da Shopping então simbora me desculpem mas o vídeo não tem som interno porque eu sou muito burro. Fiat Mobile 100% original da Shopping. 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 Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal.